Olá pessoal, eu sou Thayana e hoje estamos aqui para mais uma prática de Yoga. Então eu quero que você se sente em uma posição confortável, se quiser no chão, se quiser numa cadeira. Hoje vamos respirar um pouquinho e depois fazer uma leve meditação. Vamos lá? Primeiro traga suas mãos em frente ao peito, feche um pouquinho seus olhos. Faça algumas respirações bem profundas. Vamos aqui atar nossa mente. Trazer a atenção para o aquilo agora. Inspirando o prana, a bioenergia, a energia vital que precisamos. Cada respiração, faça ela mais profunda, mais consciente. Inspira, abra os olhos. Hoje vamos respirar, vamos fazer a nossa respiração anormal, rajas pra neyama, quero que a gente desenvolva essa respiração bem profunda, expirando, trazendo o abdômen bem lá na frente, estufando o peito, depois expira, trazendo o abdômen bem lá pra dentro, vamos colocar as mãos em cima do grá, doce da palma da mão direita por cima da esquerda, depois a gente já vamos entrar na meditação, tá legal? Então eu quero essa sua respiração bem consciente, bem profunda, pode já fechar seus olhos, Inspire e sinta cada fase da respiração, preenchendo todo o seu pulmão. Lembre-se, você tirou um tempinho pra você agora, aproveite o máximo, aproveite pra respirar melhor, Inspire e expire bem profundamente. E agora eu só quero que você preste atenção somente na sua respiração. Se algum pensamento vir, deixe-os ir e volte a se concentrar somente no seu ato respiratório, sentindo todo o seu pulmão, sentindo todo o seu pulmão se preencher com a bioenergia, o brano, a energia vital. Sinta como partículas douradas entram no seu corpo, iluminando, levando vida pra você. Sinta como partículas douradas entram no seu pulmão, sentindo todo o seu pulmão. Bendite. 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 Amém. 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 Pode abrir seus olhos. E aí, conseguiu se concentrar na sua respiração? Concentração é um trabalhinho, pouquinho em pouquinho. Antes de meditar, a gente se concentra. Meditação, realmente, é o ato de não pensar em nada. Então, estamos fazendo alguns treinamentos de concentração. Para que um dia a gente possa meditar. Eu vou ficando por aqui e pratiquem. Até a próxima. Namastê. Amém. Amém. Amém.